O nome dele é fácil, todo é merchandising Vai! Ahhhhh Panso nofia, Panso nofia, Panso nofia Vou mandar p tw centa na pica, Oi! Oiii! Vou mandar pra tu sentar no pau Oi, sei que tu não é virgem menina Pode sentar convosco, 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 convosco Vai, 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 vai Vai, vai, vai Certa na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica no pau Certa na pica, na pica no pau, certa na pica, na pica no pau Aí não vi até hoje em dia, fuder é sensacional Certa na pica, na pica no pau, certa na pica, na pica no pau Aí não vi até aí da praça, fuder é sensacional Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA, na divulgação, né? Vai, vai Vai, vai Certa na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica no pau Certa na pica, 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 na